Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu já vou começar esse vídeo, gente, mostrando para vocês o meu porta-temperos novo que eu comprei na Shopee e é maravilhoso, gente. Tem várias cores, tem preto, branco, vermelho, amarelo e rosinha, gente. E eu vou deixar o link dele que vai estar na minha coleção aqui na descrição, tá bom? Então, coleção Karine Miranda da Shopee e é lindo, gente, aprovadíssimo e eu só estou colocando na minha coleção porque eu aprovei. Maravilhoso, lindo e decora a sua cozinha, vai ficar coisa mais linda. Eu escolhi na cor amarela, estou tentando aí, gente, montar, quebrei um pouquinho a cabeça aí para montar, mas no final deu tudo certo. E é isso, gente, espero demais que vocês gostem do vídeo, tá? Esse vídeo é de rotina, eu vou fazer uma arrumação aqui em casa, é uma rotina bem diária mesmo, bem real e vocês acompanhem aí, tá bom, gente? Não esquece do gostei, se inscreva no canal e vambora lá para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 1, 2, 3 Don't tell you why Cause I got you girl and you got me You back it up for me, a real home run You and my dreams out in the weekend sun Go back that 40, fantasy pop it right Fantasy take me there, let down that wild pain I could always tell that you were right or die Give you all the what I spoil you cause you're mine Living proof, powerless, I'll give you my Rolex I could never tell you baby, I could never tell you no I got you girl and you got me Don't be reached for you, 1, 2, 3 Don't tell you why Cause I got you girl and you got me Look at me, I'll take you every photo Little black dress down on your shoulders Had a bit too much, I think you know though I'll call you a bad girl, you move like a dancer I could always tell that you were right or die Give you all the what I spoil you cause you're mine Living proof, powerless, I'll give you my Rolex I could never tell you baby, I could never tell you no I got you girl and you got me Got me reached for you, 1, 2, 3 Yeah you know what I wish, but I wish it with love Cause there's hate in my heart for the ones up above Our lives won't live the same There's the hate in your heart For the misfits enough Yeah for the misfits enough She got the likes, I don't get how I miss this We are the rare, you don't know how to distance Now we take a curtain call Who we are, we never saw We got the latest, got the shit, got the misfits She got the man, now she calls She missed this, even big, we never small Yeah we're here, we're tired, we're tall Take a little time, but now I could never take A little shot, so out you go Cause what you can join is not a feather Yeah we're good here Yeah you know what I wish, but I wish it with love Cause there's hate in my heart for the ones up above Our lives won't live the same You're the hate in your heart for the misfits enough Yeah for the misfits enough She's unaware, couldn't tell how to fix this She couldn't tell, she could fly, look at this brute While we hear the thunder roll Most of us will never know Maybe I like what I do with a tightrope Lately I'm tired of the wire that I crossed though Now we work to find a soul Not alone, we lost control Take a little time, but now it's never Take a little shot, so out you go Cause what you can join is not a feather Yeah we're good here Yeah you know what I wish, but I wish it with love Cause there's hate in my heart for the ones up above Oh, 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 oh Yeah for the misfits enough Yeah, for the misfits, it's enough When it hurts like this We climb the greatest heights Jump down and have a fight And that's all we'll ever like But that can never change our mind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no other way, yeah When it hurts like this Ever like, ever like We just, we just, ever like Ever like, ever like Ever like, ever like We just, we just, ever like When it hurts like this Ever like, ever like We just, ever like Ever like, ever like We just, ever like Ever like When it hurts like this We hold each other high But we fall a thousand times But I'd never say goodbye Or ever leave this stuff behind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no other way Yeah When it hurts like this Ever like Ever like I'm waiting Ever like Ever like Finalizei aqui o quarto, meninas Foi só uma manutenção Tirei o polo das mesinhas de cabeceira Varrie o chão Passei pano, ó Tá tudo limpinho E como hoje é segunda-feira Eu troquei a roupa de cama Botei essa roupa de cama Assim, rosinha Bem clarinha, gente Ó Ficou uma gracinha, né Passei um álcool também Ó Aqui no guarda-roupa Que tava bem manchadinho, né Que a gente põe a mão ali Pra abrir e pra fechar E tava bem manchadinho De dedos, gente Aí eu passei um paninho Ali no guarda-roupa E é isso O quarto todo arrumadinho Por aqui Todo na manutenção, gente Tá uma gracinha Feel uninvited Left your home in West LA I'm not excited So uninspired On my way to play the bay While you're alone This girl's a wonder She loves me Yeah, she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me No more Why don't you love me, touch me, touch me, touch me No more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, touch me Touch me, touch me, touch me I'm so divided Starstruck but haters got some indecisive I'm overfighting I just can't wake up Call and sleep alone This boy's in trouble When he's around My problems seem like double His stupid eyes put me on ice So no, no Don't slow me down Don't wanna do this solo Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me No more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me No more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself, you're a drug to me I just can't get enough I know this is love, so come close to me While we're still young Bom, meninas, quartinho prontinho por aqui de Mariane também, ó Varri, passei pano Não vi a necessidade de lavar, tá, gente? Mas, ó, tá tudo limpinho por aqui Meninas, vou mostrar pra vocês como eu faço aqui, ó O meu cheirinho caseiro, tá? Eu tenho aqui esse downy que eu comprei dessa vez, ó Comprei esse aqui pra experimentar Ainda não tinha usado dele Eu uso muito o azul e o lilás O álcool Esse álcool aqui também tem um cheirinho bom, ó Aí separei aqui, ó, meu recipiente, né? Meu borrifador E água, gente Então eu ponho no olho Eu não faço medidas, não, tá? Eu vou botar água aqui De repente eu vou botar até mais água Eu vou botar esse pouquinho de água Mas depois eu vou completar, tá? Até molhou um pouquinho aqui Vou botar álcool Álcool eu boto um pouquinho só E isso aqui, gente Tanto dá pra gente borrifar na cama posta Nas cortinas, no tapete Como dá pra gente também Passar num móvel pra limpar, tá? Porque fica muito cheiroso Agora eu vou botar um pouquinho de downy Botar um pouquinho Porque ele é bem consistente, gente E só um pouquinho Já dá um cheiro maravilhoso Vou estar indo ali Completar com mais água, tá bom? Pronto, meninas Completei até aqui, ó Não coloquei muita, tá? E agora eu vou estar lá Indo lá no quarto Borrifar nas cortinas Na cama No tapetinho de Mariane 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou colocar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tempero que você tiver aí na sua casa Que você goste Vou botar um pouquinho de açafrão Eu comprei alguns temperos Eu fui na tacadão, gente, mas os temperos Tá tão caro lá, tá R$6 Um saquinho de tempero, gente E eu vou botar Pimenta do reino, ó, gente Então, essa semana Eu tenho aqui lá no centro, eu vou lá na casa De tempero Que uma amiga lindona já tinha me falado Pra eu ir lá na casa de tempero Eu vou botar também um pouquinho de colorau, gente Né E eu vou comprar o restante Já notei até os potinhos aqui, ó Que faltam de tempero, o nomezinho Pra eu tá comprando, gente Aí eu vou botar, ó, vou botar um pouquinho de sal Vou botar assim E depois você vai À medida que você vai fazendo Você vai vendo o sal, né, gente? Se ficou bom, se não ficou Vou dar uma mexidinha aqui Aí aqui, meninas, ó Eu vou ligar logo meu fogo Porque eu gosto de dar uma douradinha Eu gosto de dar uma douradinha no açúcar Que aí a carne já vai Já vai cozinhando Com uma cor dourada Fica muito legal, gente Não fica adocicado, tá? Eu já falei aqui no canal Eu aprendi isso com minha avó Minha falecida avó Que Deus a tenha A colocar sempre Quando eu vou fazer assim Um frango Uma carne Eu boto o óleo, né Ou a banha O que você tiver aí Ou azeite E eu boto um pouquinho de açúcar Pra dar uma douradinha Fica igual um açúcar queimadinho Tá? E fica muito boa a carne, gente Ó, maravilhosa a cor dela Aí, meninas, ó Vou colocar um pouquinho De banha de porco Essa banha aqui que eu tenho Não é comprada, não É... Eu fiz um torresmo aqui em casa Uma barriguinha E deu essa quantidade, gente Deu um pote cheio de banha, né Aí Eu já vou colocar Deixa eu pegar uma outra Eu coloco assim, ó, gente Um pouquinho de nada de açúcar, ó E deixo aqui dourando Ele vai dar um douradinho Vou mostrar pra vocês Olha, meninas Não sei se dá pra vocês verem aí Mas eu acho que dá sim, ó Já deu uma dourada ali no açúcar Tá vendo? Aí agora eu vou colocar Vou colocar a minha carne E aqui mesmo Ela já vai dourando Eu vou mexendo Nossa, essas colheres aqui de silicone São muito molhas Vou pegar a minha colher de pau mesmo Tá velhinha? Mas é melhor Sobrou um temperinho aqui Aí é melhor de mexer Porque Essas colheres são muito ruins de mexer Aí, ó Olha como tá douradinho já, ó Aí eu vou deixando aqui Ela pegar uma cor Pra depois e colocar O restante dos temperos Eu vou botar cebola Vou botar tomate Pimentão Que eu gosto que ela cozinhe assim E eu vou fazer essa carne com batata Aí, meninas, ó A carne já deu uma douradinha Olha a cor que ela ficou, ó Olha esse caldinho aqui douradinho Aí eu vou botar a cebola Ó, vou deixar a cebola um pouquinho aqui Pra ir dando uma douradinha também na carne E vou botar o pimentão, gente, ó O tomate eu ponho só depois Porque o tomate solta um caldinho, né Aí eu boto depois, ó Vou deixar aqui Dar uma murchadinha Na cebola e no pimentão Aí depois eu venho com o tomate Vou usar esse descascador, gente Que eu comprei na Shopee Pela primeira vez, ó Vamos ver se ele é bom Se não vai quebrar logo, ó Já tô vendo que tá meio mexendo aqui Esquisito Vou demorar um pouquinho, gente Porque eu não tô acostumada, né Tô acostumada na faca aqui Mas creio que Depois a gente vai pegando jeitinho Mas vai dando certo, né Ó, já tá indo melhor Ai, meu Deus Na faca eu vou rapidinho cortando Ai, é ruim de segurar essas pontinhas aqui Pra tirar Gente, que enrolação Mas acho que já deu certo aqui Tirar esse negocinho aqui depois Vamos ver Dá super certo Muito legal Gostei, gente Deixa eu descascar a cenoura Vamos lá ver Ih, a cenoura é muito prática Ai, já gostei Melhor do que fácil Vixe Maria Tô amando, gente Eu já tive um desse Já tem um tempão Mas aí depois Quebrou Nunca mais eu comprei outro Ai eu tinha visto esse aqui Na Shopee Gostei Meninas, agora já deu uma murchada Aqui na carne Eu vou botar o meu tomate Já vou colocar a minha batata Cortei em cubinhos Ai vou colocar a minha cenoura também Vou colocar extrato de tomate E vou acrescentar água até cobrir Ai depois eu provo sal Pra ver se tá bom o sal Pronto meninas Já passei minha panela aqui Da carne pro fogo aqui do meio Ela já pegou até pressão E agora eu já liguei o fogo aqui Que eu vou fazer o meu arroz Tá Ai aqui no meu arroz Eu vou usar a banha Gente Fica muito gostoso Que fica com gostinho Do porco Gente Da barriguinha Muito bom O ruim desse alho É que esse alho espirra demais Gente Porque ele vem com conservante Ele é meio molhado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meninas, a carne já pegou pressão E o arroz já tá no fogo, ó Assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês Eu já tenho o feijão pronto, que eu fiz ontem à noite Então eu só vou esquentar, já tá até temperado já, tá? E depois eu mostro pra vocês como é que ficou a carne aqui, tá, gente? Comidinha prontinha por aqui, meninas Ó, a carne ficou prontinha O arroz também, ó Tá prontinho E o feijão, meninas, ó Igual eu falei com vocês, ó, tava na geladeira Aí agora eu vou botar só um pouquinho de água E botar pra esquentar, mas já tá prontinho, ó É só dar uma esquentadinha, ó E olha essa carne, gente, como ficou Tá maravilhosa, tá com um caldinho tão grossinho Eu gosto dela assim, ó, bem calduda Mas o caldinho bem grossinho, ó Pra gente botar em cima do arroz, ó Fica uma delícia, né? E essa é a nossa jantinha de hoje Vim finalizar mais um vídeo aqui no canal Espero demais que vocês tenham gostado Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal Seja muito bem-vindo Deixa o joinha, ativa o sininho de todas as notificações E me segue também lá no Instagram, tá bom? E a palavra do vídeo de hoje é porta-tempero Então se você assistiu o vídeo até o final Vocês deixam no comentário aí pra mim, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau